Foi o segundo dia de negociação entre o sindicato dos rodoviários e empresários na tentativa de entrarem em acordo sobre o reajuste salarial da categoria realizado a cada ano. O Ministério Público do Trabalho foi o mediador desta decisão e propôs um aumento de 8,5%. E após algumas discussões hoje os sindicatos concordaram e ficou acertado que eles vão assinar uma aditiva convenção coletiva 2014-2016 com esse reajuste de salários. E isso fica abolido qualquer possibilidade de greve no transporte coletivo. Antes do reajuste os motoristas recebiam R$ 1.400, agora vão receber R$ 1.500. Outro benefício adquirido foi a inclusão do plano odontológico. Os cobradores recebiam R$ 818,50 e passaram a receber R$ 870. Já os fiscais recebiam R$ 840 e passaram a receber R$ 892. O ticket de alimentação passou a valer R$ 440 para as três categorias. Como nós tivemos ano passado uma campanha salarial um pouco oturbada teve muitos problemas para nós, para a categoria que até hoje está pagando diário de ano passado ainda que nós passamos 16 dias separados. Então chegamos em consciência que foi melhor aceitar a proposta do Ministério Público. O presidente do Sindicato das Empresas do Transporte, José Luiz Medeiros aceitou o reajuste e tranquilizou a população em relação à greve. Os trabalhadores aceitaram a proposta, nós também aceitamos a proposta e queremos comunicar hoje à população de São Luís de que não vai haver nenhuma greve no mês de maio.